para a entrada da loja, para um ponto onde você vai aparecer para aquela moça que está levando o cachorrinho ali, ou aquele senhor que está levando o cachorrinho ali para passear, e acaba passando na loja para fazer uma compra de rotina, enfim, a sua marca vai estar aparecendo lá. Eu vou colocar uma casinha, vou colocar o cestinho ali, e a sua marca vai estar presente. Então, é a forma com que você vende. E aí, muitas vezes, você está deixando de fazer a ação na sua loja, porque você acha que é caro. Não, isso não é caro, você põe o forcedor para participar disso. É no diferencial que gera oportunidade. Você vende o espaço, né? É, ué. Então, sim, se eu fizer diferente, por exemplo, o fornecedor vai ter a oportunidade de disponibilizar o sachê da ração dele lá. Perfeito. Quantos clientes, talvez, que vão ser abordados ali pela marca dele, que não comem, ou que não sabem que ele oferece aquela ração, talvez, com essa qualidade. Então, tudo é oportunidade. Então, é na diferença, é no diferencial que vai gerar oportunidade. É isso. De venda, de ser conhecido, essas coisas e tal. Então, a gente tem que pensar tudo isso para poder unir a sazonalidade a todas essas questões, infinidade de oportunidades de negócio que a gente tem dentro do ponto de venda. É isso aí. Varejista, para de só sair copiando o que as outras pessoas estão fazendo. Porque muitas vezes elas estão fazendo adequada para o público delas. Pode não servir para o seu. Começa a pensar no que o seu público espera. O que o mix que você tem que preparar para a sua loja, para o seu público, vai fazer a diferença na vida dele. O que as outras pessoas estão fazendo? O que as outras pessoas estão fazendo? O que a gente vai medir?